O prefeito Firmino Filho tenta o quarto mandato. Ele falou sobre a campanha, o nível dos debates e também sobre o senso crítico do eleitorado teresinense. Toda campanha dura, toda campanha tensa, toda campanha exige muito planejamento, muita organização, muito trabalho duro, acordar cedo para efetivamente fazer uma campanha que produza os resultados que a gente deseja, que consiga levar até a população as mensagens que nós queremos que a população compartilhe com a gente. O eleitorado teresinense é muito exigente, sempre foi, continua a ser e cada vez mais exige dos seus candidatos uma postura e também, não apenas uma postura, mas também um comportamento que seja coerente com suas ideias e um comportamento coerente com a ação.